A gente faz um trabalho em paralelo. O ideal é quando o cliente começa a fazer o projeto, ele tem também as ideias sobre os planejados, sobre os interiores, o que ele vai investir e assim, qual que é o momento do fechamento. Também é importante a gente pensar nisso, né Guilherme? É isso. É muito legal falar na parte das vendas, porque a gente precisa ter um melhor orçamento. E tem uma outra coisa legal. Toda vez que a empresa, lógico que é uma empresa séria, é uma empresa que trabalha junto com o arquiteto, que trabalha junto com o construtor e, consequentemente, com o cliente, quando a empresa junta as informações dentro do cronograma da obra, isso aí gera uma diminuição de custo muito grande para quem está investindo. Isso aí, às vezes, a gente gosta de frisar, porque assim, o projeto, ele diz muito o quanto você vai gastar. E nós aqui, quando estamos fazendo o projeto, junto com o que foi programado pelos arquitetos, a gente já vai trabalhando, minimizando os custos. Então, é importante começar a trabalhar os planejados quando está começando a trabalhar a construção. Então, o que foi programado pelos arquitetos, o que foi programado pelos arquitetos,